A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? A Tia Ângela está com muita saudade, não é isso? Um grande beijo no coração de vocês, que vocês venham estar bem na presença de Deus e que nunca venham esquecer ali da presença de Deus em suas vidas. Nós vamos estudar hoje a lição de número 2 da classe primários da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém, da sede, amém? Aqui de Osasco. Então nós vamos falar hoje a nossa lição, que é de número 2, que diz assim, quem poderá nos libertar? Quem poderá nos libertar? É uma pergunta. Nós vamos aprender esta lição hoje. Nós vamos agora orar ao Senhor. Amém? Fecha os seus olhinhos para a gente orar a Deus. Senhor Jesus, estou aqui na Tua presença, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor tem nos concedido. Venha nos guardar, nos libertar e nos livrar de todo o mal. Que venhamos aprender mais e mais da Tua Palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém? Agora, nós vamos iniciar a nossa aula e nós vamos falar o nosso versículo. Amém? Então, crianças, agora nós vamos estudar a nossa lição. A nossa lição que a Tia Ângela falou, que é de número 2, que diz assim, quem poderá nos libertar? Olha, é uma pergunta, hein? Neste trimestre, nós estamos estudando o momento de escravidão do povo israelita ali no Egito. Isto mesmo. Nós vamos ver agora e estudar o nosso versículo. Quem não pegou a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia Sagrada. Nós vamos ler o versículo na Bíblia Sagrada, tá bom? O nosso versículo está em João, capítulos 8, versículo 36. João, capítulo 8, versículo 36. Que diz assim, Diz assim, se o filho os libertar, vocês serão, de fato, livres. João, capítulo 8, versículo 36. O que quer dizer isso, Tia Ângela? Vamos ver agora. Se o filho os libertar, que filho? Ah, o filho de Deus. Só ele pode nos libertar e nos livrar de todo o mal. Quem é o filho de Deus? Jesus Cristo. Isso mesmo. Vocês serão, de fato, livres. Isso aí fala do povo ali, os israelitas, o povo ali que estava no Egito, que estava sobre a direção ali de faraó. É isso mesmo, crianças. Então, Jesus disse ali, se Jesus os libertar, vocês serão livres, vocês ficarão livres de toda a escravidão, de todo o peso, de todo o pecado, de tudo aquilo que impede vocês de caminhar e de levar até a Cristo. Assim também é a nossa vida com Deus. Se a gente acreditar em Jesus, ele vai nos libertar, vai nos livrar de todo o mal. E se a gente confiar nele, ele vai encaminhar e vai direcionar os nossos caminhos até a Cristo, até a Deus. Isso mesmo. Então, nós vamos iniciar, então, a nossa lição. A nossa lição, crianças, que vem direcionando aí ao que a Tia Dani falou na última aula. Hoje, a Tia Ângela vai contar uma história muito legal, muito linda, que se encontra na Bíblia Sagrada. E essa história fala de um bebê, é, de um bebê, um bebê muito lindo, um bebê que vocês vão saber quem é esta criança. Havia um povo ali, no Egito, que clamava a Deus, que clamava ao povo de Deus. E o que aconteceu com aquele povo? Eles oravam, buscavam a presença de Deus e tinha um direcionamento ali de faraó, que era um direcionamento contrário. Faraó queria escravizar o seu povo, o povo de Deus. Faraó queria homens ali para trabalhar a todo instante, mas ele viu que algo estava dando errado, porque o povo queria sair do Egito, o povo já não aguentava mais tanta escravidão. Então, para faraó ter mais controle naquilo que ele estava fazendo, que ele fez, crianças, ele mandou matar todas as crianças que estavam nascendo, todos os bebês, todos os meninos. Faraó mandou o seu povo ficar de olho em todas as crianças, todos os meninos que nasceram. Então, o que Joquebede fez? Joquebede teve um filho e durante três meses, Joquebede guardou o seu filho ali com ela. A todo tempo, ela estava ali presente na vida do seu filho. Mas Joquebede, como uma mãe muito cuidadosa, ela começou a cuidar bastante, bastante do seu filho. Mas ele foi crescendo, foi crescendo e ele começou a chorar, começou a despertar. Então, ela ficava com muito medo quando as pessoas passavam na rua, quando os homens passavam na rua. Por quê? Ela ficava com medo deles verem que tinha um bebê naquela casa. Então, a todo instante, Joquebede escondiu o seu filho. Até que chegou um dia, ela disse, agora não dá mais para esconder o meu bebê. O que eu vou fazer? Ela começou a orar. É, crianças, Joquebede começou a aclamar a Deus e disse assim, Pai, meu Deus, o que eu vou fazer com o meu bebê? Eu não quero que ele morra. Eu não quero que ele morra. Então, o que Joquebede fez? Ela lembrou, tem um rei, o Nilo, que passa aqui próximo. Eu vou colocar o meu bebê em um cesto. Então, Joquebede pegou um cesto, vedou todo aquele cesto na lateral para que não entrasse água, porque o cesto tem aquelas frestazinhas. Então, se Joquebede colocasse daquele jeito, ia entrar água dentro dele e poderia matar o bebê. Então, o que Joquebede fez? Encheu de coisas ali em volta e vedou todo o cesto para que não molhasse o bebê. E colocou o bebê no rio. Quando ela colocou o bebê no rio e tampou o bebê para esconder, porque ela ficou com muito medo do povo matar ele. Então, disse para sua filha, Miriam, vai até o rio e acompanhe ali o seu irmãozinho. Então, ela ficou de olho a todo tempo, Miriam, ficou de olho olhando o seu irmão no cesto. E quando ela avistou ali, a rainha, a filha de faraó, ela viu, agora ela vai ver o bebê, ela vai ver o cesto. Aí, quando chegou ali, a filha de faraó viu o cesto, destampou. E viu aquele bebê lindo, 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 lindo. Ela disse, que bebê lindo. Eu vou querer este bebê para mim. Mas eu não tenho leite. De que forma que eu vou cuidar deste bebê? Eu nunca cuidei de crianças. Então, Miriam correu e falou assim, você quer que eu arrume uma mãe para cuidar deste bebê? Eu imagino que ela deve ter falado assim, bebê dá muito trabalho, tem que cuidar, tem que trocar a fralda. Você quer que eu arrume uma mãe para cuidar para você? Aí, logo, ela aceitou. Então, Miriam correu e chamou a sua mãe. Mãe, 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 vem aqui. Olha, a rainha, a filha de faraó está te chamando. Miriam ficou muito assustada, porque ela imaginou que eles poderiam ter descoberto que ela estava escondendo o bebê. Mas quando ela falou que era para cuidar do seu filho, ela ficou muito feliz. E olha como que Deus é muito bom, crianças. Miriam falou com Joquebede. Joquebede ganhou dinheiro, ganhou um salário para cuidar do seu filho, não é? E Deus cuidou dele o tempo todo e não deixou que nada acontecesse com ele. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. A filha de faraó falou com ela, você vai cuidar até ele ficar um pouquinho maiorzinho para mim poder cuidar dele sozinha depois. Mas o que aconteceu? Ela foi, pegou e levou e disse assim, a filha do faraó, ele vai se chamar Moisés. E deu um nome para o bebê. O bebê, então, se chamava Moisés. Isto mesmo, crianças. O bebezinho Moisés. Então, a mãe dele cuidou com muito carinho, ensinando ele a palavra de Deus, ensinando ele a ter temor de Cristo o tempo todo. E quando Moisés cresceu e saiu de casa, ele gostava muito de visitar o seu povo, não é? Ele nunca esqueceu da sua origem. E quando ali ele cresceu, mesmo ele sendo criado em locais dos egípcios, ele nunca esqueceu que ele era um israelita, ele nunca esqueceu que ele era um servo de Cristo. Então, quando ele estava maiorzinho, que ele saiu de casa, ele se deparou com o egípcio, pregando com o israelita, que era o seu povo. Ele ficou com muita raiva com tudo isso. E o que ele fez, crianças? Sem pensar, sem imaginar o que poderia causar, ele acabou matando o egípcio. Ele matou e escondeu o corpo. Mas ele pecou, não é? Porque ele achou que ninguém ia ver. Ele viu que estava tudo tranquilo. Então, ele imaginou que ninguém ia ficar sabendo disso. Mas, então, Deus viu tudo isso. Moisés tinha um coração muito bom. Mas a gente não pode fazer maldade, não é, crianças? A gente não pode pecar, não pode fazer coisas ruins, mesmo sabendo que não tem alguém por perto. Porque Deus viu todas as coisas o tempo todo. E uma outra coisa que chamou a atenção foi que Moisés, ao chegar em um poço, havia sete mulheres. E aquelas mulheres ali estavam pegando a água do poço. E quando chegou o pastor, que estava cuidando das ovelhas, eles brigaram com essas mulheres em relação a que elas não poderiam retirar a água do poço. Sendo que a água do poço daria para todos. Moisés ficou tão chateado com aquela situação toda. E brigou ali com o pastor, né, para proteger, para proteger ali as sete mulheres. Então, o pai daquelas sete mulheres ficou muito satisfeita. Ele se chamava Geto. Ficou muito satisfeito com tudo isso e mandou chamar Moisés para conhecê-lo. Então, Moisés foi até a casa dele, conheceu toda a família e acabou se casando com a filha dele. E ali eles tiveram um filho. Então, crianças, é isto mesmo. Agora, devemos aproveitar e pegar as experiências boas de Moisés. Mas não devemos jamais deixar o pecado, deixar a maldade entrar nos nossos corações, não é? E devemos saber também que quem nos livra de todas as situações é Cristo. E Ele pode nos libertar e Ele pode nos tirar de toda a maldade, de tudo aquilo que não pertence a Ele. Então, isso nós devemos tirar de aprendizado nesta lição. Amém, crianças? Agora, nós vamos ouvir um louvor e logo após uma oração. Um, dois, três palavrinhas! No Egito escravo fui, sim, sim, ó, senhor. No Egito escravo fui, dúvio faraó. Triste e bem triste estava meu coração, meu coração chorava, liberta-me, senhor. Triste e bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, senhor. Moisés foi a faraó, sim, sim, ó, senhor. Moisés foi a faraó e lhe disse assim, e lhe disse assim, deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim, diz o senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim, diz o senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou dez pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Deus enviou dez pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó, senhor. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, a ti, senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, a ti, senhor. Glória, 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 glória, aleluia, glória, aleluia, Então, crianças, agora nós devemos ser como Moisés, na persistência, na dedicação ali na presença de Deus, fazer tudo na direção do Senhor, mas fazer sem esconder as coisas de Deus, porque Deus vê tudo, tudo que a gente faz, Deus vê, não é? Então, que nós tenhamos tirado isso de aprendizado. Nós vamos orar agora e agradecer a Deus por este momento na presença dEle. Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por cada, Senhor Jesus, lição que a gente tem estudado, que tem aprendido mais da Tua Palavra, que o Senhor venha direcionar os nossos caminhos e venha continuar abençoando a cada criança que se encontra ao lar, a cada criança, Senhor Jesus, que não está podendo ir na igreja, que o Senhor venha direcionar os caminhos, mesmo assim o Senhor venha estar presente na vida da casa delas, em nome de Jesus, Senhor, direcione, e nos liberte e nos livre de todo o mal. Amém. Amém, crianças, e até a próxima aula. Tchau.